Pessoal, mais boa tarde, vamos dar seguimento no vídeo anterior, igualmente já foi você, sobre estrutura, então agora vamos colocar em plástica, vamos fazer os radiers, todos eles, 70 por 70, assim, uma parte deles, claro, e a outra parte, ele vai ser maior, só que porém, eu vou ter um maiorzinho, um pouquinho aqui, que eu estou dando preferência dele de, vou pôr de 70, 80, só para vocês verem como é que é o funcionamento aí, vou fazer um radier aqui para vocês verem como é que eu trabalho com radier, só para vocês terem noção, que um dia da manhã, eu falo, olha José, você faz radier e nos ensina, olha isso, eu vou tirar aqui, 75, fazer as imagens todos, imagens padrão, 70, se eu tirar com 70, eu vou virar, eu quero ver, 70, tamanhoizado, está vendo, 70, é uma 70 aqui, olha, aí eu vou ter uma chave especial aqui, que já é feita para isso, olha, 70, está vendo, 70, então, todos, vai ficar tudo nesse tamanho, por quê? Já vou levando eles aqui, olha, nessa posição aqui, olha, e a chave já pegou aqui em cima, está vendo? isso aqui é o quebra-dente, o quebra-dente é usado muito nisso aí, é o momento que te dá, sem brincadeira, uma chave tão eficiente dessa aqui, que esse alicatão de corta-feira, lembrando que eu vou cortar, vou cortar aí tudo do, eu vou colocar 5 de cada lado, viu, é o certo, no caso, esse alicatão de corta-feira, tem tudo 70, é o momento que vocês vão observar agora, eu vou dar uma acelerada no vídeo agora, pessoal, para vocês verem como é que é fácil, que não chega na hora de trançar aí, eu aviso vocês, viu, corta que nem tesoura, agora o outro, é de 80, porque esse aqui, quando eu acabar de virar eles, eles vão ficar mais ou menos, vão ficar mais ou menos 55, os 60 mais ou menos, tá entendendo? os últimos cortes de 80, vai ficar bem bom mesmo, bom, e pode jogar até os 3 casos e 5, e aí, e aí, o lugar é uma ferro que vai ficar de lá de oi 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 Obrigado. Você viu? Pessoal, tem duas formas de nós fazer aqui agora. Tem duas formas. Primeiro, eu vou dobrar umas aqui só para você ver. Dois dobrador. Eu não faço um monte. E já não estou vendo ele aqui hoje. Olha, está aqui. Olha o que você vê. Essas pontas aqui, como essa dobra aqui. Ele é de 80. Se eu dobrar aí. 80. Se eu dobrar aí 5 centímetros. 10 centímetros a cada lado, vai estar com 50. Não precisa de escudo. Um pouquinho. Você vai encher em concreto. Um pouco eu dobro aqui. Um pouco eu dobro aqui. Um pouco eu dobro aqui 6 centímetros. Tá bom. Você vai fazer isso. Ah, tá. Vou encostar vocês mais perto para vocês verem então. Vamos fazer assim, pessoal. Você já dá seguimento no outro vídeo. Beleza? E já vai. Eu vou trazer vocês aqui para perto para vocês verem o terceiro vídeo. Ok? Escreve no canal se não for inscrito. E o mais, já agradecer vocês que estão aí, né? Nos prestigiando nesse canal de entredimento aí. Tchau. 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 Tchau.